E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Gente, é o seguinte, no vídeo de hoje eu trouxe um amigo Pra falar a verdade, ele eu conheço há muito tempo E cara, algum tempo atrás eu fiz um vídeo tentando chegar em mina vestido de Zé Droguinha E hoje, eu não vou me vestir de Zé Droguinha Eu vou trazer um Zé Droguinha pra gravar comigo E aí galera, bagulho é louco, o Vitor caiu aqui, mano E agora, mano, nós vai fazer o que? Nós vai chegar nas mina, porque eu já sou um Zé Droguinha naturalmente, entendeu? Ó, uma roupinha aqui, ó, estilo mala, né? Juliette E hoje nós vamos chegar nas mina vestido de Zé Droguinha Você vai tentar fazer eu virar um Zé Droguinha hoje? Sim, e hoje nós vamos fazer ele pegar a mina, porque tá difícil ultimamente, mano O moleque tá como? Tomando várias botas aí, mano Então, hoje eu trouxe um cara que manja do Zé Droguinha A gente tá gravando aqui, as meninas tão olhando pra ele assim Nossa, o moleque eu quero hoje na minha cama O vídeo de hoje vai ser um verdade ou desafio Então, ou a gente responde algumas perguntas que vão ser bem polêmicas Ou a gente faz algum desafio Também a gente não sabe qual é, que é tudo câmera aqui, né, câmera? E a primeira pergunta que a nossa produção escreveu aqui, tá bem simples É, você já pegou uma fã? Ah, isso aí nós pegamos sempre, é pouca Não me diga Já pegou até a mãe, cara? Eu já peguei também Vida é assim, né? É verdade que você já pegou uma pessoa do mesmo sexo? Verdade ou desafio? Tá valendo o desafio Só você, só e mais ninguém Poxa, cara, tá maluco? Que é homem, rapaz Fala a verdade às vezes, né? É, vem falando Mentira, gente, pelo amor de Deus, não é visto a sério Qual youtuber você já pegou? Nenhuma Para de mentir, hein, rapaz? Nada, não conheço Eu conheço, viado Você nunca vai falar? Não, não vou falar Demorou, então o primeiro desafio E eu também nunca peguei, então... Aliás, eu já peguei, mas eu vou falar Primeiro desafio aqui que a nossa produção escreveu Vai ser abraçar um estranho por o máximo de tempo que você conseguir Cansei, cansei de abraçar ela já Eu ganhei Eu abracei por mais tempo porque ele soltou Eu ganhei, eu ganhei Eu tenho essa, eu ganhei 1 a 0 pra mim que tá normal O Zé Droguinha tá perdendo E a próxima pergunta é É verdade que você já usou drogas? Não vou responder essa pergunta Você não vai responder? Não Eu tenho certeza Eu nunca fiz uso de drogas Nessa, ele paga o desafio e eu não pago O próximo desafio pra você é Chegar em uma pessoa, fingir que é muito amiga dela E falar que hoje é seu aniversário e você vai ter que dar parabéns Demorou? Demorou O nosso câmera, senhor Danilo, vulgo muito burro Não conseguiu focar a câmera Então o desafio tá tudo sem foco Mas mesmo assim eu vou deixar porque tá muito engraçado, tá bom? Oi moça, quanto tempo? Lembra de mim não? Não Lá da escola, dá um abraço É eu, caramba? Lembra não? É eu, lembra não? Hoje é seu aniversário, né? É sim Parabéns pra você Nessa data Vai, vou cantar o aniversário dela Canta comigo Nessa data Querida Nossa, mano Vamos cantar, dá um abraço, mano Feliz 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 Parabéns Parabéns Como a câmera não focou no desafio anterior Nós desafiamos o Zé Droguinha a chegar em algum desconhecido Pedir uma informação E quando a pessoa fosse responder ele tinha que dar as costas pra essa pessoa Como que chega na barra funda aqui, parça Como que chega na barra funda? Metrou? É Não, como que chega na barra funda daqui, parça E voltar Nossa Sabe por bom? Três horas Hã? Sabe por bom? Não, na barra funda Como que chega na barra funda daqui? Atravessa a ponte pra onde você veio A ponte que tem aqui do lado, tá ligado? Você não sabe o estado de Palmeiras, sei lá O que? O estado de Palmeiras Sabe por onde é Pera, na barra funda daqui Pra chegar na barra funda daqui É, primeiro tudo na barra funda, né? É, na barra funda, parça Sim Próxima pergunta Você já mandou nudos? Já Eu também já Aí também eu cobro, tá? Se quiser Se a pessoa quiser te mandar um nude é só te chamar no chat? Se quiser pegar um nude meu, parça Eu cobro um precinho barato até, né? Caralho, você tá te prostituindo Que é bonito, tem que mostrar, você não acha? Qual é o youtuber que você menos gosta da internet? O Victor Cayan Odeio esse moleque, parça Você não gosta dele? Odeio Caralho, também não gosta desse Victor Cayan aí, viado É horrível esse moleque, parça É verdade Eu não gosto do Victor Cayan também Pior é o youtuber, né? O youtuber que é? Não, nem é youtuber, né? Nem se fala youtuber desse moleque O youtuber que também não gosta é o Victor Cayan Conte detalhes sobre sua primeira vez Então não, não vou falar não Porque é muito grande a história, entendeu? E eu sou vídeo também Então você vai fazer desafio, né? Então vamos pro desafio mais pesado? Vamos Qual é o desafio mais pesado? Beijar a mulher O Zé Droguinha me ensinando a pegar mina Galera, a gente acabou de avistar duas minas ali Porém eu não gostei da amiga dela Então eu não vou tentar pegar ela Mas eu vou colar junto e vou só desenrolar Trocar ideia Demorou? Demorou, vamos chegar lá então Demorou, ó Antes que me critiquem aí Nossa, é porque a menina não faz meu tipo mesmo O que é o nome? Mel Mel? Você tem quantos anos? 14 14? Vixe, muito nova Então não quero ser preso assim não Você acha que eu tenho quantos anos? 17 Eu tenho 22 Você acha que eu tenho quantos? E mano, é porque deixa eu te falar uma coisa Que nós vimos vocês ali, né? E nós ficou louco por você assim Eu sou apaixonado em Mila Branquinha E ele também Eu não Eu sou neutro Mas eu sou apaixonado, entendeu? E nós tinha que chegar a você pelo menos pra conversar, entendeu? Porque o bagulho é louco Tá bom, nós vamos conversar e é só isso, tá bom? E mano, é porque eu gostei muito de você, entendeu? Ai, entendi Eu tô muito tímido, que eu sou tímido, né? Porque não sabe O bagulho é louco Eu quero saber se você ficaria comigo Eu fico A vida, você tá tudo bem Chega É, o bagulho é louco, eu falei pra vocês Como você consegue, Viado? Ah, parça, é ali, ó O que você falou pra ela? Eu falei assim Eu vou tentar agora Eu falei assim, parça Eu uso droga e o bagulho é louco É sério mesmo? Falei Nossa, eu vou tentar Você falou eu uso droga e o bagulho é louco? Beleza, arruma a mina agora O bagulho é louco Arrumar Gente, eu não tô vendo nada que tá acontecendo Cadê as mina? Pelo amor de Deus Eu uso droga e o bagulho é louco Oi, meninas Oi, gente Tudo bom? Tudo bem? Não vai ser com nada aqui, não se afasta não Como quem quer pra me falar? Com ela de azul, parça Oi, de azul Eu sou dela, entendeu? Eu uso drogas e o bagulho é louco Vamos se beijar? Não Foi o que eu fiz com a minha vida, Jesus Não deu certo você dizer a droguinha Eu uso drogas Eu sou um Zé Droguinha Igual ele, ó É, tem que ser da droguinha, parça É porque ele não tá mandando bem Você quer? Mentira Pois eu era É sério que você quer? Não sei Oxe, agora eu não quero não É sério que você quer? Ô tio, não pode isso Que viagem é essa? Morala agora Morala agora Morala da história Morala da história A droguinha sempre ganha Deu certo você ser droguinha, gente Ô, eu não queria beijar, viado Não queria, deu errado a minha vida Eu não era pra ela, era pra ela negar, viado Consegui chegar, eu consegui pegar uma mina Cara, eu tenho que virar o Zé Droguinha, mano Esse Zé Droguinha é muito bom, vamos chegar de outra Vamos, vamos chegar Caralho, viado Agora eu, agora eu empolguei Agora eu embrazei no bagulho Foda que eu não tô vendo nada Que assim, ó A menina era bonita? Ela era bonita? A gente acabou de achar as meninas Vamos aí Oi menina Oi menina É, quem manda o nome de vocês? Maria Eduarda Maria Eduarda Oi, senhor, quem que é? Vitória É, vamos conversar ali, por favor Ali no canto Ele que tá no meio de todo mundo Conversar um negócio, relaxa A gente é Zé Droguinha, a gente não vai roubar vocês, não Eu uso drogas Alguém quer me beijar? Eu também Ele usa mais do que eu Ele usa mais... Uso mais, né? Vamos fazer assim, então Vamos fazer assim, ó Se nós fumar droga com vocês Vamos beijar nós Eu te dou um teco da minha droga Você me dá um beijo Eu uso drogas e o bagulho é louco Eu não quero mesmo Eu uso drogas e o bagulho é louco Não deu certo, gente Não deu certo É assim que funciona Oi? Calma aí, a droguinha não aceita não, entendeu? Você quer persistir? Eu quero persistir Qual é o próximo passo? Que eu não sou Zé Droguinha, eu tô aprendendo a ser hoje Vamos a ajoelhar isso Vamos a ajoelhar isso Não, você não sou puta pra ajoelhar? Eu sou, eu sou uma putinha Vai lá, Zé Vamos a ajoelhar, vai Ó Eu não sabia que Zé Droguinha ajoelhava, não Não vai mesmo? Não Então tá bom Tá bom, tchau, gente E a próxima pergunta do Verdade é o Desafio é Qual a sua opinião sobre o Bolsonaro? Eu não tenho uma opinião formada Porque, mano, eu nem tenho de política, então Eu também não tenho uma opinião formada E o desafio pra essa pergunta é você comer dois sorvetes em 15 segundos Isso aí é fácil pra mim Você consegue rapidão? Ah, tem sim Vamos pra lá, Zé? Vamos Vamos Já Galera, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo eu trouxe a participação ilustre do meu amigo Eu não imaginava que eu ia beijar Eu falei pra ela assim Eu sou um droguinho, o bagulho é louco Vamos se beijar? Ela falou não Eu falei, ah, nada mudou, né? Aí ela falou assim, vamos É mentira Na hora eu fiquei sem reação, mano Mas tá vendo, gente? Chega na mina e fala assim Eu sou um Zé Droguinha e o bagulho é louco Um beijo, um abraço Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falou